Agora é hora do quadro Imóveis em Foco. Hoje o nosso parceiro e personal broker, Leandro Lorenzon, vai falar sobre o momento do mercado imobiliário. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez. Fique à vontade aqui com a gente. Olha só, o que tem de especial nesse momento que a gente está vivendo agora, principalmente falando em mercado imobiliário? Olá, boa tarde, Fabi. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no quadro Imóveis em Foco. Estamos de novo ao vivo aqui no programa Ver Mais. E realmente nós estamos vivendo um momento muito importante de toda a nossa economia e que também reflete o nosso mercado imobiliário. Principalmente por causa das eleições presidenciais que estão aí dentro de algumas semanas. E realmente isso impacta diretamente não só no mercado imobiliário, como em vários outros mercados de grande relevância para o nosso país. Também assim funciona. A gente sente, Leandro, assim como você falou, principalmente a questão política, fica tudo meio em suspenso. Funciona assim também para a questão do mercado imobiliário? Funciona. Para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o que aconteceu também há alguns anos atrás. Pouco mais de um ano atrás, nós atingimos os mais altos níveis de juros que já se viu aqui no Brasil. A taxa Selic passou ali dos 13, 14% ao ano, o que atraiu muito investidor que investia seus recursos no mercado imobiliário e nas empresas do setor produtivo brasileiro no mercado de renda fixa. E isso fez com que muitas empresas que têm ações na Bolsa de Valores, como construtoras e incorporadoras, ficassem, inclusive, descapitalizadas para conseguir manter os investimentos no mercado. Com a queda dos juros que a gente acompanhou ali nos últimos 14 a 16 meses, caiu para mais a metade do juro que vinha acontecendo, realmente aconteceu o caminho inverso. Os investidores que estavam investindo em fundos de renda fixa, Tesouro Direto, CDI, CDB, enfim, voltaram a trazer seus recursos para fundos de investimento, fundos imobiliários, enfim, que trazem recursos para o mercado produtivo mesmo, para a cadeia produtiva brasileira. E, ao mesmo tempo, essa queda de juros também incentiva aquele comprador de imóvel que precisava financiar a sua casa própria e encontrava uma barreira, uma dificuldade nos altos juros que tinham no banco. Então, o cenário realmente teve uma reviravolta muito grande. Melhorou. Melhorou, melhorou bastante. Quando você fala que o investidor voltou a investir, aí no mesmo momento você disse que para qualquer pessoa como a gente, que quer comprar, ela fica guardando dinheiro, fica esperando o momento para comprar. Quer dizer que fica bom para todo mundo? Quer dizer que se o investidor volta a investir, não acaba ficando ruim para quem como a gente quer comprar como pessoa física mesmo? Exatamente. O mercado funciona de forma flutuante, demanda e oferta. Então, quando a demanda caiu, a oferta acabou reduzindo um pouco o preço. Tínhamos uma certa gordura nos preços do mercado imobiliário, como é normal quando a economia está boa e as vendas estão boas. E isso acabou que só tirou essa gordura dos preços dos imóveis e ficou muito bom para quem queria comprar. Então, o que a gente está vendo hoje é que nós chegamos em uma fase de melhor momento para a compra dos últimos anos. Por quê? Os investidores que estão migrando seus investimentos para o mercado imobiliário agora estão começando a ter reflexo, porque as incorporadoras estão voltando a lançar empreendimentos, as consultoras estão voltando a lançar os empreendimentos agora, já pensando nos próximos anos, que a expectativa é muito boa, muito positiva. E também os compradores, como nós, de imóveis, que compram para uso, têm acesso a um crédito mais barato, que conseguem fazer com que esse financiamento saia, que muitas vezes não saía, porque o juro era muito alto, acabava dificultando muito. Então, o que está realmente agora delimitando o início da retomada de preços do mercado são as eleições. Pois é. E aí? Quem quer comprar espera? O que faz, Leandro? Agora qual é a tua orientação? Exatamente. É essa que é a grande dúvida da maioria das pessoas. Esperar ou investir agora? A grande verdade é que esse momento é o que vai dividir os investidores mais audaciosos, aquelas pessoas que acreditam no investimento imobiliário como sendo um porto seguro. Nos momentos de crise, principalmente em dólar alto, euro alto, cotações e moedas altíssimas, o mercado imobiliário é um grande porto seguro. Depois das eleições, se tudo correr bem, se a gente tiver uma boa escolha para o nosso próximo presidente, a expectativa é que o mercado melhore muito. Não só o mercado imobiliário, toda a economia. Primeiro semestre de 2019, uma retomada um pouco mais tímida. Segundo semestre, uma retomada maior. E 2020 vai ser um novo boom do mercado brasileiro, no mundo inteiro. Isso vai acontecer, como falei, a não ser que aconteça alguma coisa muito ruim na nossa economia, que é a nossa eleição presidencial. Então, para quem está querendo comprar o imóvel agora, a nossa grande orientação é apostar agora, antes das eleições, que com certeza é antes de começar a grande retomada de preços. Depois disso, vai começar... Ah, tem que aproveitar, então. Tem que aproveitar... Ou esperar depois sentar tudo de novo, fazer tudo de volta. Exatamente. Mas o que a gente está percebendo é que já está começando a haver uma retomada de vendas, que tinha parado no primeiro semestre desse ano. As vendas estão acontecendo, quem trabalha no mercado imobiliário sabe do que eu estou falando. As vendas estão acontecendo de novo. E isso já é o sinal dos próximos impulsos da nossa economia. Então, a indicação é comprar. E aí vamos relembrar tudo o que a gente falou nesse nosso tempo aqui de quadro imóveis em foco. Aquelas principais dicas que as pessoas sempre agradeceram até. Também quem ouviu, quem seguiu as orientações que você deu, também não pode se afobar agora, para quem não fez tudo aquilo que você recomendou. Quem seguiu as orientações agora está no momento certo, está pronto, está preparado, já tem algum recurso guardado, já pesquisou, já sabe quais são os imóveis certos para poder comprar e investir, fez a visita, está bem assessorado, com um bom corretor. E agora tem o momento certo. Antes que aconteçam as eleições e depois a retomada da economia a partir do primeiro semestre de 2019 e automaticamente uma valorização natural de preços que vai acontecer com essa retomada, é aproveitar agora, nesse final de ano, essa grande oportunidade que tem e fazer um bom investimento. Relemrando quando a gente falou de financiamento, Leandro, ou de consórcio e tal, para quem não tem o dinheiro guardado, que é a questão mais difícil, seria o melhor, mas é o mais difícil, os financiamentos direto com as construtoras ainda é o melhor caminho? Para quem tem a condição de dar uma entrada um pouco maior, geralmente é uma ótima opção, porque o júri é muito mais baixo do que financiamento direto no banco e para você que tem um relacionamento muito bom com o seu banco, aproveite, vai até o banco, converse com o seu gerente, faz uma simulação de financiamento, que geralmente os bancos com que você tem mais tempo, conta, tem mais relacionamento, oferecem benefícios, oferecem mais descontos em taxas de juros, menores taxas de aquisição de contrato, de vistoria de imóvel, então tudo isso favorece. Você tem já cartão de crédito, já tem um seguro e um banco, então tudo isso faz com que o banco te conceda mais benefícios na hora de fazer um financiamento também. Tá certo, Leandro. Obrigada mais uma vez pela participação, uma excelente semana para você. Obrigado.